Olá amigos, sejam bem-vindos ao TBC no Campo. Pessoal, o Senado aprovou no dia 13 do 4 o requerimento para a realização do debate sobre os parâmetros técnicos e regulatórios do processo de reavalidação do herbicida paraquate. De acordo com o requerimento, o debate também deverá abordar as medidas de mitigação exigidas no uso desse herbicida, para seu uso seguro no campo em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Uruguai, Chile e Argentina. A data do debate ainda será confirmada. Em setembro de 2020, também foi apresentado um projeto de decreto legislativo para suspender uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que suspendeu o uso e comercialização do herbicida paraquate em todo o país, por considerá-lo nocivo à saúde. Legenda Adriana Zanotto